Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo. E aí, tudo certo? Tudo certo. Esse vídeo é um vídeo rápido de uma faxinha. Minha faxina, né? Faxina pra mim é tudão. É lavar armado, lavar tudo. Enfim, é só uma mini faxina. Algumas coisas eu até deixei de filmar. Gente, leva em consideração, eu sou iniciante. É... Pedro, fiz uma bagunça. Enfim, eu peço que vocês assistam o vídeo até o final. Deixem o like, se inscrevam no canal ou deixem o dislike também se não gostarem. E comenta aí embaixo se você tem sugestão de vídeo, alguma coisa que vocês queiram ver a gente fazendo. O meu Instagram e o Instagram do Renato vai estar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Que é arroba julopodurães e arroba durães.renato. Então, é isso. Assista o vídeo até o final. E um beijão pra vocês. Bom dia, bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo certo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de uma arrumação que a gente precisa fazer nessa casa, gente. Porque eu gravei a rotina mesmo, é a realidade da vida. É a minha realidade. Então, a gente tá precisando muito dar uma limpada nessa casa, que tá a maior bagunça. E eu quero mostrar pra vocês a situação que tá isso aqui. Gente, tá de fazer dó. Gente, olha a situação. Ah, deixa eu ver aqui. Vou tentar mostrar daqui pra vocês. Ó, travesseira jogada que eu deixei de manhã. As coisas ali todas bagunçadas. Olha a situação dessa cozinha, galera. Isso aqui, gente, ficou balde ali embaixo da pia. Por quê? Porque o Pedro quebrou o cano, meu povo. O Pedro quebrou o cano da pia e ele ficou vazando água. Então, a gente teve que colocar aquele balde pra poder não vazar água no chão, né? E aí, a gente vai arrumar a questão do cano. Então, é isso. Ó, vamos lá. Agora, mostrar pra vocês a situação que tá... Maltinho, fala da mãe. A situação que tá no meu quarto, galera. Não reparem na gavetinha quebrada. Pois é, quebrou. Fazer o quê? Então, olha só a situação que tá essa aqui. Olha a situação da minha cama, gente. Nem parece que mora gente nessa casa, né? Então, olha a situação do quarto do Dominique. Olha lá, meu povo. Brinquedo espalhado, jogado. Olha só isso aqui, cara. E olha só o banheiro. Gente, o banheiro tá... Uma situação difícil. Mas é isso. Então, vamos embora pra faxina? Vamos embora. Então, vamos embora. Pedro, dá um oizinho. Fala... Oi, pessoal! Mostra o seu carro, meu? Carro, meu? Gente, ó... Ele quebrou no mesmo dia. No mesmo dia que eu comprei o carro pra ele. Ele quebrou. Aí, o pai dele foi lá. Falou assim... Vou comprar outro pra ele. Comprou. Um carrinho pequenininho. Baratinho. Ó, a situação. No mesmo dia também, galera. E aí, bem o charco de vocês faz isso. Porque o meu faz. O meu quebra. As coisas no mesmo dia que ganha. Fazer o quê, né, meu povo? Então, bora pra faxina. Trabalhos forçados. O vídeo vai ser assim. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aqui está prontinha. Chãozinho limpinho. E olha só. Tudo limpinho. Tcharam! Tudo bem limpinho. O quartinho do Pedro também está organizado. E aqui está o... E aqui está o... Ali é o peso do Renato. Ali está o nosso quarto também limpinho. Ali está quebrado, gente. Não repare. E o banheiro limpinho também. Quem na hora de editar o vídeo viu que não fez a finalização. Parabéns, Ju. Parabéns. De novo. Você fica sem finalizar o vídeo. Então é isso, galera. Se você assistiu o vídeo, deixou o seu like. Se inscreveu. Eu agradeço muito de todo o meu coração. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.